Música Keila caprichou no penteado e na maquiagem para participar da aula de ginástica e diz o que mais gosta de fazer. Fazer muitas coisas boas, que é muito legal. Mas que movimentos assim você gosta mais? O mortal, o flick, um monte de coisas. E a pequena Lívia fala da importância dessa atividade para a saúde. Porque ajuda a emagrecer e deixa os músculos fortes. Elas já fazem ginástica artística no SESI há mais de um ano e sonham em ser futuras atletas. E dona Josenilda, que tem três filhas fazendo o mesmo esporte, garante que a prática da atividade física mudou completamente a vida das meninas. Elas melhoraram muito o comportamento, a responsabilidade delas, elas cresceram muito assim, em pensamento, né? Estão bem mais maduras, tudo delas sempre me procura me ajudar em casa, que é para ter o horário aqui. E o sonho delas é continuar na ginástica. E para quem tem o mesmo sonho, o SESI em Campina Grande está lançando mais uma novidade. Aulas de ginástica rítmica para a comunidade. São dois projetos, um de ginástica artística e um de rítmica. Funcionam desde 2010 o artística e o rítmica que nós estamos começando agora. Eles funcionam no SESI, no Clube do Trabalhador, com aulas totalmente gratuitas. As crianças não pagam nada, nem fardamento, nem um tipo de evento. Elas precisam dos documentos pessoais delas e do responsável, como CPF, identidade, declaração da escola que está matriculada. Esse é o pré-requisito para participar do projeto. Ela tem que estar estudando, seja na rede municipal, estadual ou mesmo particular. Ela tem que estar só estudando, com idade de 5 até 12 anos. São 300 vagas para meninas e meninos entre 5 e 12 anos. As aulas acontecem duas vezes por semana no Clube SESI Trabalhador, no bairro da Prata. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Federação Paraibana Ginástica, Caixa Econômica Federal e o programa SESI Atleta do Futuro. E quem tiver interesse deve se dirigir até o Clube do Trabalhador, que fica na rua Dom Pedro II, na Prata. O melhor é que ainda tem vaga. Os alunos que fazem a ginástica, eles ficam mais espertos, mais atentos até na escola, mais flexíveis, mais disciplinados. Uma modalidade que eu recomendo a todo mundo. Legenda por SESI Atleta do Futuro